É grica sua neguinho, respeito DJ Matidi, e o brabo tem nome Filhos de escravos negros, descendentes que o sistema negou E a escuridão da noite carregou, madrugada sombria Como um jogo de tarô, vi todo o mal que significou Minha revolução interior, o meu raiar do dia Pátria amada, mais gentil que me pariu e me encheu de bala De fuzil, oh pátria amada Mais gentil que me pariu e me encheu de bala De fuzil, oh pátria amada Mais gentil que me pariu e me encheu de bala De fuzil, oh pátria amada Nosso bestime o pequeno, toma aqui seu próprio veneno Sua nego supremo toma na paz, seu porco não me satisfaz Eu quero mais, o presidente vendendo a Amazônia Com a val do supremo, tem índio morrendo Eles tanto fazem, FD pelo crano, mas se o povo jaz Mas só que tá tão difícil, o povo se entrega por vício E vão morrendo, um a um Luta é muito sacrifício, revolução é um risco E eu tô dentro Clácto do clácto Pátria amada, mais gentil que me pariu e me encheu de bala De fuzil, oh pátria amada Mais gentil que me pariu e me encheu de bala De fuzil, oh pátria amada Mais gentil que me pariu e me encheu de bala Encheu de bala Didi não é Didi E o brabo tem nome É a dica sua, Negui Respeito O brabo tem nome O brabo tem nome E o brabo tem nome E o brabo tem nome Mas Cabinet Obrigado.